Pessoal, também no dia 21 de julho de 2020, às 3 horas e 28 minutos da tarde, outra informação postada pelo Jornal Tribuna, no particular no WhatsApp, de que a vacina de Oxford é segura, segundo afirma cientistas com relação ao coronavírus. O que vocês acham sobre isso? Aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junto e, claro, vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está passando agora por aqui e ainda não tem inscrição, por favor, se inscreva e divulgue também para todos os seus contatos. Quanto mais parcerias, melhor. Chique na bota! Gol!